A dica de hoje da moda casa é reinventar o clássico. E o primeiro passo é o que? Ousar. Para fazer essa reinvenção do clássico, nós iniciamos por escolhas das bases neutras. Então vocês vão poder observar que o ambiente do quarto vai estar em tons minimalistas, tudo casando, tudo se conversando. Então a primeira peça a ser escolhida vai ser aquela peça que vai editar todas as outras dentro desse ambiente. Nós apostamos então no edredom, numa cor mais puxando para o fende, que ela casa com todas as outras. Então vocês vão poder brincar muito com essa base neutra. Aí como que a gente pode ousar? Sabe aquele enxoval que você ganhou lá no seu casamento, que vai trazer aquela delicadeza, o bordado? Então ele vai ser aquela peça que vai dar o ar romântico. Aí a gente vem com esse estampado, nos tons mais pretos, ousando, trazendo o contemporâneo para dentro desse quarto. Misturar vai ser complicado? Bem pelo contrário. Olha só como essa combinação ficou perfeita. O romântico, o clássico e o contemporâneo. O resultado é essa cama maravilhosa. E outro diferencial desse ambiente é que notem que as cores, a combinação, faz o ambiente ser um quarto tanto para o homem, um homem solteiro, para a mulher, mas para o casal também. Então não tem erro. Você consegue montar um ambiente e ele atender a várias pessoas. Então essa é uma aposta e com certeza com muito acerto. Trabalhando, buscando esses tons minimalistas, a gente traz essa combinação do enxoval para o chão também. Então vocês vão notar que os tapetes, mesmo ele tendo texturas diferentes, alguns trazendo algumas estampas, a cartela de cores vai ser a mesma do enxoval. Então o chão está combinando com a cama, que combina depois com as peças de decoração. Olha só que legal. Notem como, por exemplo, a fronha está conversando com os traços da tela ao lado, o fundo. Então o quarto se completa. E um pequeno detalhe. A gente não fala assim, mas tons neutros, né? Quero brincar um pouquinho. Então na mesa a gente trouxe um tonzinho de alegria. A gente usou no pink para dar esse ponto de luz para o nosso quarto. A Moda Casa Brasil traz essas peças maravilhosas e junto com a Scala Estúdio nós podemos montar esse ambiente e trazer para vocês então dicas que com certeza vocês vão poder usar na casa de vocês e fazer um ambiente tão bonito quanto este. Para quem quiser mais dicas, segue as nossas redes sociais. Moda Casa Brasil, Scala Estúdio Arquitetura. Moda Casa Brasil.